Bem-vindos, amados espectadores! Do canal Hoje na Histórias das Santidades, hoje, embarcaremos juntos em uma jornada fascinante pelas páginas enriquecedoras da história de São Cláudio Colombieri, um homem cuja vida transcendeu os limites do comum, deixando um legado inspirador de fé, coragem e devoção. Ao longo deste vídeo, desvendaremos os capítulos marcantes da vida desse notável santo, desde suas origens nobres até os momentos cruciais que o levaram a desempenhar papéis fundamentais na propagação da fé cristã. Cada detalhe desta narrativa carrega consigo lições valiosas, capazes de iluminar nossos próprios caminhos espirituais. Peço a vocês, queridos amigos, que deixem seu like, pois isso não apenas apoia o canal, mas também nos motiva a continuar trazendo conteúdos significativos como este. Vamos juntos construir uma comunidade que valoriza e compartilha as riquezas da história cristã. Origens nobres e o conflito interno persistente Nascido nas proximidades de Lyon, França, em 2 de fevereiro de 1641, Cláudio Colombieri veio ao mundo em uma família nobre e cristã. Seus pais, movidos por nobres intenções, planejavam consagrá-lo ao serviço de Deus. No entanto, desde cedo, Cláudio resistia a essa direção, lutando contra sua vocação religiosa iminente. A infância e a adolescência de Cláudio foram marcadas por um conflito interno persistente. Embora seus pais desejassem uma vida secular para ele, sua alma clamava por uma conexão mais profunda com o divino. Essa batalha interior moldou os primeiros capítulos da vida desse notável homem de fé. O despertar vocacional em meio aos jesuítas A mudança crucial ocorreu quando Cláudio teve a oportunidade de estudar com os jesuítas em Lyon. Ao observar de perto o exemplo de vida desses religiosos, ele finalmente compreendeu sua verdadeira vocação. O chamado divino ecoou em seu coração, levando-o a ingressar na companhia de Jesus. Sua jornada de formação espiritual o levou de Lyon para Avignon e, posteriormente, para Paris, onde foi ordenado padre. Em 1675, ele fez seus votos solenes na Ordem dos Jesuítas, assumindo a responsabilidade de liderar uma pequena comunidade jesuíta em Pará-Elemonial, França. Confessor de Santa Margarida Maria Alacoque e as revelações do Sagrado Coração. Em Pará-Elemonial, padre Cláudio recebeu uma missão divina extraordinária, tornar-se o confessor do mosteiro da visitação. Ali, ele encontrou Margarida Maria Alacoque, uma mulher acamada com profunda espiritualidade. Ela compartilhou com Cláudio as revelações do Sagrado Coração de Jesus, uma devoção poderosa, mas naquela época controversa. Padre Cláudio, com sabedoria teológica, empreendeu a missão de estudar e validar as revelações, enfrentando a resistência da época. Sua intervenção não apenas legitimou a devoção ao Sagrado Coração de Jesus, mas também a transformou em uma das mais duradouras da história cristã. Confortando uma igreja perseguida em Londres. Em 1674, padre Cláudio foi enviado a Londres, onde se tornou capelão da esposa do Duque de York, Maria Beatriz de Este. Nessa época, a igreja católica era clandestina na Inglaterra, sujeita a perseguições. No entanto, a capelinha onde Cláudio celebrava missas tornou-se um refúgio espiritual para cristãos perseguidos, incluindo padres exilados, freiras e religiosos. A fé resiliente de padre Cláudio alimentou a esperança daqueles que buscavam conselhos em tempos difíceis. Sua presença encorajadora tornou-se uma luz em meio às trevas da perseguição, fortalecendo os corações aflitos. Perseguições na América e o retorno à França Após sua estadia em Londres, padre Cláudio foi designado como missionário jesuíta nas colônias inglesas da América. No entanto, 18 meses após sua chegada, enfrentou acusações infundadas de conspirar para restaurar a igreja católica. Embora tenha sido preso, a proteção divina, graças ao rei da França, o livrou da prisão, resultando em sua expulsão das colônias inglesas. Retornando à França em 1681, Cláudio Colombieri estava debilitado fisicamente, recusando-se a buscar ambientes mais saudáveis. Sua decisão estava alinhada com uma mensagem recebida de Santa Margarida Lacocque, que profetizou que sua vida chegaria ao fim em Pará-Elemonial. Beatificação e canonização Em 15 de fevereiro de 1683, São Cláudio Colombieri partiu desta vida para a eternidade. Seu legado perdura, e em 1929, Pio IX beatificou. Posteriormente, em 1992, o Papa João Paulo II canonizou em Roma. Sua história continua a inspirar, destacando-se como um farol de fé e coragem. Oração a São Cláudio de la Colombieri Ó Pai, pela vossa misericórdia, São Cláudio de la Colombieri anunciou as insondáveis riquezas de Cristo. Concedei-nos, por sua intercessão, crescer no vosso conhecimento e viver na vossa presença segundo o Evangelho, frutificando em boas obras. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. São Cláudio de la Colombieri, rogai por nós. E assim concluímos, esta imersão mais profunda na vida extraordinária de São Cláudio Colombieri. Que esta narrativa enriquecida inspire e fortaleça os corações daqueles que a ouvirem. Que a paz do Senhor esteja sempre contigo. Ao final desta emocionante jornada pela vida de São Cláudio Colombieri, convido você a se conectar mais profundamente com as inspirações que esta história nos ofereceu. Se emocionou? Se sim, não se esqueça de compartilhar essa mensagem de fé e coragem. Se inscreva agora no canal Hoje na História das Santidades para não perder mais conteúdos enriquecedores como este. Vamos construir juntos uma comunidade que valoriza a espiritualidade e a inspiração diária. Compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares, espalhando a luz e sabedoria que a vida de São Cláudio Colombieri nos proporcionou. Cada compartilhamento é uma oportunidade de tocar corações e transformar vidas. E não se esqueça do pequeno gesto que faz toda a diferença. Deixe o seu like. Essa é a maneira de mostrar apoio e incentivar a produção de mais conteúdo significativo. Queridas amigas e amigos do canal Hoje na História das Santidades, para incluir vocês em nossas orações diárias às 18 horas por favor, deixem nos comentários seus nomes ou os nomes de quem precisam e também a cidade de onde estão nos assistindo. Assim podemos formar uma corrente de fé e amor, enviando suas intenções ao nosso grupo de orações. Até a próxima no Hoje na História das Santidades.